E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos controlando o objetivo delta E aí O objetivo delta Estou vendo o soldado hostil Certo, o objetivo do Alfa está contraindado. A leste da sua localização tem um veículo inimigo. A leste da sua localização tem um veículo.